Nova canção de Karol Sevilla, novas indiretas. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, megafãs! Para quem não me conhece, o meu nome é Robinson. E se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. Novas indiretas de Karol Sevilla para O Italiano. Como você já sabe, Karol Sevilla está fazendo novas canções para o seu disco. Porém, em uma delas tem a seguinte frase. Sei que te machuquei. Espero que me perdoe. Na letra da música tem essa frase. Agora vem a questão. Para quem é essa indireta? Vou explicar para você como é feita uma canção. Uma canção é criada com os seus sentimentos que estão dentro do seu coração. Em resumo da história. Bom, essa letra que Karol Sevilla fez da canção é baseada nos sentimentos dela que estão dentro do coração dela. Bom, é mais ou menos isso. É por isso que a canção fica como se fosse dando indiretas para Rogério. Rogério, porque o coração dela teve sentimentos por ele. É por isso que a canção se inspira no sentimento dela com o Italiano. Resumo do vídeo. Essas canções que Rogério e Karol Sevilla estão fazendo vai ser muito indiretas, galera. E no dia 10 de setembro, não esqueça que vai ser lançada a canção de Rogério Pascual. Ele vai ter uma grande surpresa nesse dia, viu, galera. Ok, galera. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. E até o próximo.